Medo, pavô, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Roger Nogueira e convido você a se inscrever no canal. Deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Transcrição e Legendas Pedro Negri Foi na Ribeira. A mãe foi por igual e toda noite ela ia e nós ficávamos. Às vezes eu ia também, nesse dia eu fiquei. Aí a redinha do Chagassim, a do Zé Maria assim, nós ficávamos tudo no quarto. Quando chegava aqui, a gente ia para os campos. Aí quando eu olhei para o lado assim, para o lado direito, para o lado esquerdo, no canto do quarto, estava aquela unha toda de branca, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu tinha nove anos nesse tempo. Aí era tempo que eu me desenvolvi espiritualmente, mesa branca, sabe? Porque eu vi com a mesa pequena luz, né? Aí, mas eu nunca me desenvolviu. Aí, menino, quando eu olhei assim, porque eu olhei bem, aí eu falei, já, já, tem uma luz aqui no canto, tem uma moça, tem uma noiva. Quando eu olhei, ela foi, foi, foi desaparecendo. Mas era linda, 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 com a rapaz minha. E aí, mas que ela morreu lá. Ali já tinha a botija lá entregada. Quando você pegava, porque você pisava na pedra, a botija já estava linda. Aí começou, eu adoecia, a mamãe adoeceu, adoeceu todo mundo lá. Aí disseram que aquela casa ali tinha uma botija. Só foi nós sair. Sim, aí eu corri lá pra lá. Porque quando eu passei debaixo das oito cícadas, aquelas oito cícadas, pra chegar lá, menino, aquela tinideira em cima, tinideira em cima. Quando nós fomos pra passar, aí pra passar debaixo daquele que tivesse caído. Várias pedrinhas, várias moedas, várias coisas, coisas como se fosse moeda. Mas nós, novinho, pequeno, passei neveu, puxando o Thiago atrás, o Zé Maria correndo atrás, nós corremos todos, mamãe, mamãe, mamãe tinha uma mulher lá dentro da quarta, mamãe, acorda, menino que vocês estão fazendo esse escudo no meio desse lugar. Mamãe tinha uma mulher lá, nós corremos, tudinho. Deixemos a casa feia. Aí, pronto. Aí nós cozemos. E quando foi com dois, três meses, que nós saímos, aí arrancaram a botija. Vinha da mim. Mas eu não tinha experiência, era criança, a experiência foi ferida, foi correr. Aí o cara, que estava aqui, o que arrancou, o cara que arrancou, no dois, três dias, se mudou do lugar. Porque se não se mudar, morre. Então, se você tirar uma botija, se você não se mudar, daquele lugar, você morre. Você tem que sair, pelo menos. Aqui, quem arrancou aqui, morava na ribeira, foi pra ribeira, mas saiu do lugar, não se entrou no lugar. E ele, e ele foi, e disse que era muita coisa. Diz, o cara com a própria credade, comprou tudo, e perguntou, não sei de onde, não sei quem é o homem. Não sei quem é, nem soubesse, nem falar, porque podia pegar uma coisa, não podia falar, mas ficar quieto, confinei. Tava um dia, acertada lá na área, aquela minha habitada, era uma casa grande, esquina, né, tinha passado um dia, era um mês, e passava um dia, mas é quando eu ri, daí vinha aquela noiva assim, olha, andando pelo encheado, eu corri assim, chega balançada, o cabelo dela, e o véu, balançada, bem alfinha, bem pintaria, bem coradinha, passou, eu digo, essa noiva é aquela, vem na minha cabeça, eu creio que eu já tinha mais de 20 anos, não, ela, acho que ela, ela veio me dar a coisa, eu não fui tirar, porque não tinha coragem, era criança, não tinha capacidade de coisa, entendendo, eu não entendia, falou, se hoje eu entendi, e eu vi ela, e eu tenho quase certeza que era a mesma, foi em Fortaleza, passou na calçada da minha casa, e eu tenho quase impressão que era mesmo escrito, mesmo escrito de noiva, porque quando eu vejo noiva, eu só posso morrer de chorar, não posso ver uma noiva, quando eu vejo ela prontinha, no altar, menina, não vou, não vou não, porque eu choro, e essa é uma influência do espírito que eu tenho, de pessoa noiva, tanto que eu me casei, eu casei em casa, casei com o padre, o padre Tito veio me casar, casei em casa, com a família, eu não quis ir para igreja, casei com roupa normal, só isso, mas nunca gostei de vestir de noiva não, não gostei o mesmo, não, se eu pava assim, não sei, dá uma coisa nenhuma, coisa ruim, é, essa botice, ela veio entregar a mim, eu tinha nove anos, eu não tinha, eu não tinha entendimento, ela veio entregar a mim, eu fui, foi correr, aí um pouco, adoeceu, eu adoeceu a mãe, mãe deu ataque, eu dei passamento, a mãe passou mal, o pai morreu, ficou maluca, ficou não sei o que, aí papai, vamos sair daqui, aí vem para essa casa do alto, aí veio o morador, quando o outro morador veio, uns três meses ele desapareceu, aí estava só o buraco, diz que tinha coisa lá, já tinha coisa boa, agora está ardendo o sol, bem no batente, quando você pisava aqui dentro de casa, tinha uma pedra, você via, quando você pisava aqui, era bem aqui, como se fosse um batentinho dentro, era uma intenção que você, ela fez ali, a avóia ali, ela fez, botou uma pedra redonda, intenção, porque a alma está penando, enquanto aquela, enquanto aquela, ela não encontrar, quem tira aquilo dali, ela não se salva, ela vai penar, se não tiver quem tira, ela pena tanto, até o pedido de juízo, ela não tem, ela não tem como, porque ela enterrou ali, ela está enterrando, a liberdade dela, ela está entendendo, que quando a gente morre, nós não queremos mais nada da terra, para que nós queremos nada da terra? Como ela enterrou aqueles bens dela, ficou pastorando, ficou pastorando e treinando, enquanto ele não encontra, um que tem a força, de suportar o peso, na hora de tirar aquilo dali, ela fica penando, não tem salvação nunca, não tem salvação. Se você não souber pensar, for com medo, você não arranca não, porque na hora que você for tirar ela, que você for arrancando, ali vira tudo em pó preto, você não vê, não tem nada aqui, só tem papel ou pó, ou terra, tudo preto. o encorre, os índices do diabo, os espíritos do mal, estão tudo ali, porque é para não salvar aquela alma, a alma fica penando junto com eles. O demônio fica ali, o cão, que é para... Se disser um palavrão, uma mal palavra, ela já perde a salvação, e você não tira aquilo ali. você tem que ter força, força ali, e não pensar mal, nem dizer um palavrão, uma mal palavra, você tem que só pensar ali, que vai vencer, que vamos tirar, que vamos salvar, se salvar, vou salvar e seguir. Aí você tiver essa força, aí você consegue. Tanto você ganha aquilo ali, como você salva aquela alma que fez aquilo ali. Aí a pessoa está salva. Está rico, se for uma boa budista, a pessoa está bem, e a alma está salva. Mas se você não tiver sentido, você não tira uma botinha, se você não tiver força de espírito, para suportar a pressão, os barulhos, as conversas, então está aí que na casa do Ivael, não sentia os barulhos, quando eles se aproximavam, eu sentia o rimungado. Mas eu não tinha coragem, eu não sabia o que era, só pensava que era gente ali na casa. Era não, é porque eu passava por a botinha dela, e ela estava vir olhando para mim. Eu não tinha... Vamos tirar, se ela tem vividade, se eu era mais diferente, talvez eu tivesse conseguido. Se manda do lugar, tem que sair do lugar, se não se morre. Se ficar na mesma casa, não vem, se você morre. Tem que sair fora. Pegou aquele bem, aquele ouro, aquele coisa, e ir. Pode ser do lugar. que... Obrigado.